E aí, galera, aqui é o Brian, 30% de nós, bicho! E aí, rapaz, já começou com um bagaço! Lá, ele! Olha os mecânicos, dá um salve que vocês vão aparecer lá no YouTube, vai, dá um salve! Você é tão redondinha, tão bem feita, tão firme! E aí, Gaia, você é o cara! Lá, ele! Aê! Bora! Uma, uma! Vou botar um mini pipa, nós vamos fazer um mini pipa de gold! Hoje nós vamos piscar! Assomu, velho! É o Jean! Jean, seu filho da... Hoje nós vamos fazer um mini pipa de ouro! Tá preparado? Tô preparado! Vocês estão prontos, crianças? Capitãs, capitãs! Não ouvir direito! Bora na gordinha, fora do mar! Pega aqui a pipa de ouro! Olha meu gão, enfirado! Pega três, quatro palitos! Olha o que você quer! Pega a faca e a tesoura! Mas você vai fazer uma pipa de ouro! Olha só, vamos botar no alto! Olha só, vamos botar no alto! Olha só, vai voar no alto! Olha só, vamos botar no alto! Vai voar! Vem, vai no alto! Vou seguir! Já vamos começar o quê? Já vamos pegar primeiro os palitos! Bambulho! Você já fez? Já disse rolê, filho! Rapaz, não tem como, você é o cara, certo? Ele só vai afinar a madeira nele! Pronto, deixar a madeira afinadinha, bonitinha! Eu não acredito que tu não tava gravando, mano! Eu tava, pô! É que eu parei, dei uma parada e voltei de novo! É isso, gente! Será que vai subir? Todos os meus minipipas soltam! Todos! Você se acha, né? Ah, você se acha, né? Caraca, fama! Você tá... Desenrolado, né? Embaçado! Que bichão sabe afinar a madeira, hein? Estilarelo! A carretilha tá aí dentro, aí? A carretilha tá aí? A carretilha tá aí? Aí em cima, pôrra! Pera a carretilha, tá lá, né? Tá cego, pôrra! Pera a carretilha! Pera a carretilha! E em cima, boludo! Cabeça de rosto! Ah, tá aqui, ó! Tá aqui, ó! Tá aqui! Aí, isso! É, já tem um aqui, mas eu não vou mostrar muito pra vocês, não! Que vocês vão ver o resultado do Bré no final! Esse daqui é o meu! Eu já vou falando, já vai lá no meu canal lá e vê! Pronto, tá aqui, ó! Sua linha, certo? E tanto que você lixa aí, ó! Eu vou deixar bem fininho, pai! Pra alguém que pensou, o que passa na cabeça dela? Me sinta riado de quatro, você! Eu só tenho os dois do mesmo tamanho, 100%, tá vendo? Não, né? Não! Tem que ser, tipo, alguns centímetros a menos! É, tá vendo? E aí, tem que dar esse vãozinho aqui, ó! A pressão! Mano, esse cara tem o poder de quebrar pau, mano! É sério! Mano, o cara... Ô, o cara quebrou o meu! Ele me deu uma força pra fazer o meu ali! Mas o importante que o seu já tava pronto! O ruim foi esse! Mano, ele pegou e quebrou o meu e agora quebrou o dele, mano! Vamos lá, rapaziada! Agora vamos fazer essa parte aqui, a parte que eu mais gosto! Você gosta por quê? A parte que você mais gosta? Ah, sei lá, mano! Ah, não, a parte que é legal! Eu gosto de fazer assim, a não demora da antiga! Pega a varetinha! Mede de que eu tô fora também! E agora? Qual o próximo passo? Esse pra baixar a mim! Eu nem é pepeiro em você! Ele sabe mais do que você! Eu dou um pau em vocês dois! Nossa, perfeito, mano! É eu, caralho! Você? É eu! É quem? O Braia! Você é quem? E você é quem? Eu sou leve foda! Hum, leve foda? Você é louco, hein? Você é louco, hein? Você é louco! E aí, finalizou? Como é que é? Não, agora falta fazer essa armação ainda! Certo! Sempre tem que dar esse nozinho, é? Sempre, né? Sempre que escapa! Certo! Mostra aí! Ó! Alinhadinho! Ele ficou comprido, né? Ficou, ficou da hora! Essa parte um pouquinho menorzinha aqui, mais larga! Ficou da hora! É eu, né? Certo! Agora vamos pra cá! Vem cá, Fábio! O senhor, você tá fazendo mais bonitinho, né, seu falso? Não, você que não sabe fazer! Olha! Olha! Agora vamos pros detalhes! Bora lá! Agora ele vai tentar com a faca, porque aquela tesoura ali tava triste, viu, bicho? Olha! Ficou bem melhor! Nossa! Bem melhor mesmo! É uma microcirurgia! Quase que deu medo! Ih, rapaz! Tá saindo, hein? A verdade é que tá saindo! Cê é louco, hein? Eu só observo, mano! Putz! Aí eu vou colar e vai ficar prata! Nossa! Nossa, é verdade! Tô parecendo coração, né, mano? Coração? É! Cê tá apaixonado, cê não acha? Não, nada! Tá simples! Cê vê um coração ali... Olha aí, cara! Olha lá, ó! É que o Everson é pipi, é um pimpero melhor que você! Vou jogar nada na tua cara, cara! Te corta 10 vezes! Corta então, dá! Bota ali no óculos pra ver se eu não te maceta! Hum... Você quer o chocolate do quê que cê falou? Cê acabou de falar, chocolatinho! Chocolate, cara! Isso, ó! Cê quer um chocolate? O bicho tá morrendo de fome, velho! Hum? O bicho tá morrendo de fome! O cara vem pra casa dos primos aqui, o cara não come nada! E aí, como é que tá o negócio aqui? Ó, ficando da hora, hein? Ficando massa! Tá querendo chica de... Ah! Essa ideia que eu fui testar na hora dos meus vídeos! Ué? Ué? Gente, louca, hein? Bonitinho, legal, meu chiquinho! O que você fez? Um biquinho de pato? Bico de pato? Já da hora, né? Bota aí! Biquinho de pato no bagulho? Como é que é? Como é que é? Biquinho de pato? Agora não, eu tenho que dar a cara envergada. Por que cê tá cortando? Por que cê tá cortando? Porque se eu envergada, do jeito que eu fui fazer da vez do seu, vai quebrar. Ah, pode crer. Entendeu? Ó, tem que ser assim, ó. Essa parte mais prazerosa dele. Dá a cara entortada no bico. Com o meu, ele fez errado, quebrou... E quebrou minha, 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 minha vara. Não nasce gay, a culpa é do meu pai. E contratou um tal de Wilson pra ser cada dança. Agora ficou envergadinho, bonitinho. Olha, ficou. Bonitinho, hein? Bonitinho, bonitinho mesmo. Ó, ó. Olha. Tá vendo a importância de você afinar bem a madeira lá, ele? Gosto. Olha. Já merece o like já, rapaz. Agora vamos fazer o quê? Agora vamos fazer o quê? Vamos fazer o... A. A biola. Botou pertinho? É, tava passando só a fitinha, só, mas... Da hora. Olha essa parte aqui, a parte chata, hein, doido. Qual? Fazer o furo. Fazer o furo pro estirante. Eita lasqueira. Tem que botar a força. Não é nem furou. Será que vai subir, Erickson? Vai. Com certeza. Será? Vai bater lá em cima, lá naquele prédio lá. Não, mas acho que vai mais alto que o teu. É, de verdade. O meu foi devagarzinho, foi meio impenso, porque, mano... O Brana deixou meu vinho pra cair no chão. Quebrou a vara do meu pipa. Pô, foi a bagaceira. Tirantão, naquele pique. Dois dedos, mas aqui, no caso, é um dedo. E é uma cirurgia, hein? Agora falta o quê? A rabiola. Rabiolinha? Certo. De euro. De euro? Euro. Vamos dando amarradinha, como é que é o nó? Letra E. Joga pra cima da letra E, puxa o bolinho da letra E. Ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu nada, faz de novo, na próxima. Vai, de novo. Letra E. Que E? Isso aí é um O. Ó, fez um O. Não, mas eu faço a letra E, ó. Parece a letra E. Você só vai jogar por dentro aqui, ó. Joga no meio, puxa. Essa rabiola aqui, rapaz, eu não precisei nem cortar, porque a gente já cortou pro vídeo do Evers. É mesmo. Evers, você tá usando o meu aproveito. Me tirou. Mostra aí. Deixa eu ver, acho que já tá bom, hein? Já tá bom. Tá ótimo. E deixa o chicote ainda, ó. Tá ótimo, papai. Bota no alto e me corta. Cariá Morena soltando o som. Fazendo o som. Cariá Morena fazendo o som. Como é que é? Olha, olha. Manda. 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 Ibra Morena fazendo o som. Aí, eu tô fazendo o som. Rebola a bundinha, Bahia. Nada de terminar o tipo, é só bagaceira. É, é só bagaceira. Olha, mostra aí o bichão. Uau. Demais. Demais. Será que sobe? Vamos botar pra ver, né? Você de cantar, né? Vai, eu canto a primeira parte sem cantar. Pode ir? Vai. Faz isso aí, vai. Vai. De novo, de novo. Pai, chama. E como é? Que não? Eu te deixo nessa solidão. Eu sinto a falta do seu... Vem matar o meu desejo. Tira essa dor de pedido do meu coração. Eita. Este, vai um chicote, é? Eita. Oxi, 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 oxi. Será que vai subir já? Quero ver. Vou subir na garoa. Vai subir, rapaziada. Tá mó garoa, mano. É porque a câmera não tá pegando. Mas, ó, tá molhada aqui, ó. Onde o bicho já tá? Quero só ver, hein? Olha a bichinha. Eita. E não é que ela tá indo mesmo? Vai, bebê. Olha, mano. Que da hora. É o braia, cara. Nossa, a bichinha ficou da hora, hein? Caraca, tá indo longe, hein? Olha a viada. Ah, não. Eu sou o reino de filipa, cara. Que massa. Coloca ela aqui mais no prédio vermelho. Abaixa ela. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Ó, bichinha tá rapidinho. Ó, 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 ó. 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 Vem, bota mais perto. É o pernilong, hein? E aí? Show de bola? Oxi, tá da hora, mano. Eu sou o câmera mesmo. Sou o flash, não. Meu Deus do céu. Esses moleques estavam lá não sei aonde. Os moleques desceram tudo do lado. Só porque o Bré colocou o mini pipa no alto. Fazia a maior distância do negócio. Mano, o bagulho tá muito longe. Eixi, cadê o pipa? Tá aqui. Olha a bichinha, mano. Tá veloz, hein? Olha a lasqueira. Caraca. Se vocês querem que eu faça mais vídeo assim, rapaziada, já comenta aí, mano. Ficou linda. Pode fazer a de prata, a mini pipa de prata, hein? Cara, já deixa o like e se inscreve no channel. Se inscreve no channel, cara. Se não trau, dá um trabalho aí de ssg, mano. Entendeu? Dá um trabalho. Vou nem falar uns canais aí de pipa que não edita. Mas nós edita. Nós tem conteúdo, sou. Edita demais. Deixa o like. Calma, cara. Muito louco, hein? Ó, bota ela aqui mais. Ficou perfeitinha. Só pra finalizar. Não, ela voou. Voou. Essa aguenta um trampo. Foi bem longe, hein? Agora vamos fazer um desse tamanho. Eita, nóis. É nóis? É nóis. Falou, Bahia. Chama. Tamo junto. Uh. Falou, hein? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.